Olá galera, para tudo para assistir o vídeo de hoje e hoje eu tô aqui com meu amigo Gente, nós estamos fazendo... qual foi? Ninguém sabe qual... Bigolda... Quem sabe essa música? Coloque aqui, ó Eu sei a música e coloco um trecho da música Vamos ver o próximo É... Chora, amigo Chora, amigo Que porra é essa? Mas o que que significa... gente, o que que significa boy? Se vocês saberem o que que significa boy, coloca aqui, ó Eu sei o que significa boy Formiguinha Essa é a minha formiga Olha a minha cara Tanajura Errou Mas o que que significa? Tanajura É, gente, o que que significa esse desenhinho? Essa porra aqui Acabou, 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 acabou Vai logo, caralho Olha o gás Olha o gás Já falei... Tô de um ponto, viu, gente? Não, tá... não, tá... tá dois a dois É... ó lá Vamos lá Olha a explosão Olha a explosão Quando o meu fone caiu do ouvido Quando o meu fone caiu do ouvido Vido, vido Tá mostrando que eu vou no chão Chão, chão Ó, menino, que louco, gente Vai quebrar O mundo nos animais O mundo no porco O mundo na galinha O mundo do cavalo O mundo dos animais Quatro, cinco, cinco Já estão cinco, 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 cinco Mas você não falou MC Brinquedo Tem que adivinhar o... Qual é o funk? Mundo dos animais Eu acertei Ponto De mala Mala Gente, que boa é essa? Olha a mala Quando o meu ouvido caiu do chão Pros malas Vai cagar Eu vou falar um negócio Fala aí Tá muito difícil Puta, que avariu Tá difícil, gente Vou te comer Gente, é que eu não estudei essa parte Já comi Seu... O que aconteceu? O que aconteceu? Acabou, acabou Vai Esse Baby não namora Tô apaixonada com essa mina Baby não namora Não nasci para ser namorado Vamos lá Tribunal de novo Gente, é a última coisa, tá? Depois encerra Acabou o vídeo Olha o cara dele Obrigada Leidon Então, gente Nosso vídeo vai ficar por aqui Tchau, fala tchau Falou Tchau 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 Tchau